Olá gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para passar uma dica rápido e simples, mas que é muito importante para vocês. O que eu tenho observado é que muitas pessoas estão com dificuldade de visualizar os meus vídeos, ou seja, às vezes elas visualizam, porém elas têm dificuldade de comentar, inscrever, deixar seu like e tudo isso é devido não ter uma conta no YouTube. Então eu vou passar algumas dicas bem práticas para vocês, bem simples, que eu espero que ajude muito vocês, tá bom? Mas antes de dar continuidade neste vídeo, gostaria de mandar um beijo para duas pessoas muito especial, que é a Leonice e a filha dela, né? Então eu quero mandar um beijo para a Leonice e para a filhinha dela, tá bom? A Leonice que faz minhas depilações, que dá um grau em mim, né, Leonice? Um beijo aí, um beijo para você, tá, Thalia? A Thalia é uma menina super inteligente, super esforçada e a Thalia quer uma dica de como criar um canal, né? Thalia, ó, essa dica aí vai para você, tá bom, Thalia? Então vamos lá, pessoal. A partir de um celular, seja smartphone ou android, é... a primeira coisa é baixar o aplicativo do YouTube no seu celular, para que vocês possam se inscrever, comentar, deixar seu like, né? É necessário fazer o login e para isso você precisa ter uma conta no Gmail. Se você já tiver, é super fácil, tá bom? Então eu vou fazer uma demonstração do meu aparelho de celular, eu que já tenho uma conta. Como que vocês, já tendo uma conta, acessa os vídeos? Porque tem muitas pessoas que, mesmo tendo a conta, ele tem dificuldade de visualizar os vídeos, de localizar onde que eles estão, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês bem rapidinho aí, tá bom? Mas antes de eu continuar também, eu gostaria de deixar um beijão para a Fábio Araújo, a Fábio Araújo que eu tive o prazer de receber um oi dela no meu canal, né? A Fábio Araújo, ela tem um canal maravilhoso, pessoal, que eu super indico, tá bom? Muito legal mesmo, tá? E eu quero aqui passar para vocês agora um passo a passo, como que vocês localizam, tá? Ó, o meu está aqui dentro de uma pastinha, tá? E dentro dessa pastinha tem vários outros aplicativos, tá vendo que tem o número um aí, ó? Isso quer dizer que eu tenho um vídeo que chegou, alguma notificação, porque eu sou inscrita em algum canal e chegou um vídeo novo. Então, se você recebe um vídeo meu aí no seu aparelho de celular, ele vai aparecer aqui nessa função, ou aqui, ó, tá vendo? Esse vídeo aqui, ó, da Flor do Oriente também, tá? Mas eu vou voltar lá, aqui, vou abrir por aqui, pelo aplicativo, tanto faz você abrir por aqui, pelo aplicativo, ou por aqui, né? Já tá disponível aqui, mas eu vou voltar aqui só pra vocês visualizar, tá? Olha só, o vídeo já chegou. Ó, tá vendo a minha foto lá em cima? Porque eu já tenho uma conta, já tenho tudo aqui disponibilizado, tá? Ó, tá rodando um pouquinho lento a internet, tá? Mas é assim mesmo. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, comentem, que vocês compartilhem nas redes sociais com os amigos, tá? Isso é muito importante para o desenvolvimento do canal, pessoal. Na realidade, eu estou passando um pouquinho do que eu estou aprendendo pra vocês, compartilhando com vocês. O celular vai muito além das ligações, vai muito além do WhatsApp e Facebook, tá? Olha, gente, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque meu celular, acho que a internet, aqui na onde que eu estou, tá pegando um sinal um pouquinho ruim, eu vou mudar de... Ah, tá. Tá na móvel, mas eu vou mudar pra outra internet, tá? Então, assim, o aparelho de celular que nós temos, a maioria das pessoas hoje já tem um celular nas suas casas, seja criança, jovens, adulto. Então, ele tem muitas funções, tem muitos benefícios. Ó, abriu, tá vendo? Aquele vídeo que tava lá, olha, ele tá exposto aqui. Então, eu suponho, eu vou abrir ele, né? Ele chegou nas minhas notificações. O que que eu vou fazer? Eu já sou inscrito, tá vendo? Que tá em cinza, o sininho já tá clicado, eu já sou inscrito no canal dela. E agora, eu suponho que eu já visualizei o vídeo, já vi, gostei, então, eu vou lá e deixo um like pra ela. Isso é muito importante, tá, pessoal? Essa demonstração eu fiz pra vocês verem como que funciona. Se eu quero entrar no meu canal, eu venho aqui na minha fotinha, tá vendo? Lá em cima. Fecho aqui, venho aqui na minha foto. Estou no meu, na minha conta, por exemplo, ó, tem aqui os termos de política e privacidade, assinaturas, tem várias situações. Eu vou aqui em meu canal, aqui está a minha conta, meus vídeos, tem vários vídeos que eu já postei, né? Você pode estar aí também acessando vários vídeos meu, tá? E agora, eu vou voltar, eu fiz esse processo pra vocês verem como que faz. Vou dar um outro exemplo pra vocês, vou entrar aqui nas minhas inscrições, não, vou aqui na biblioteca, nos últimos vídeos que eu vi, vou clicar nesse aqui, que é um vídeo do Sebrae, e vou explicar pra vocês como que vocês fazem, se você tem a conta no YouTube já, porém, você ainda não é inscrito no canal, tá? Então, eu vou passar aqui pra vocês, vocês desculpem por a internet estar um pouquinho lenta, tá? Ó, eu vou abaixar o áudio aqui pra não prejudicar vocês. Olha só, aqui eu não sou inscrita neste canal, tá vendo? Ó, tá escrito. Pronto, inscrever-se. Vou lá, clico em inscrever, pronto, já estou inscrito. Clico no sininho, pra quando eles postar novos vídeos, eu vou ter acesso, vai aparecer lá na minha tela do meu computador, vai aparecer lá no aplicativo, aqueles numerinhos que são os vídeos que foram postados. E eu venho aqui na mãozinha e deixo um ok, um like, né? Ela vai ficar azulzinha pra dizer que eu gostei do vídeo. Legal! Já estou inscrita, já estou com o sininho ativado pra mim receber os novos vídeos, e já disse que o vídeo é legal. Isso é muito importante, deixar o like, clicar nessa mãozinha, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de demonstrar pra vocês. O outro passo é se você ainda não tem uma conta. Supõe que você ainda também não tem esse aplicativo do YouTube, então, você tem que abaixar o aplicativo. Vai lá num site de busca, de pesquisa, no Google, por exemplo, e digita lá YouTube, que vai abaixar, vai achar o site, daí vocês abaixam pelo Play Store, pessoal, tá? Play Store, deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Vocês vêm aqui, ó, no Play Store, tá? E digita lá, por exemplo, tá? YouTube. Daí vai aparecer lá, tá bom? Pra vocês abaixar o aplicativo. Mas, vocês já tendo o aplicativo, que normalmente, praticamente todos têm o aplicativo, vem aqui no aplicativo, e eu vou fazer da minha conta pra vocês verem, tá? Só um momentinho aqui. Eu vou tentar criar uma conta pra vocês, tá? Vamos lá. A partir do... Vou tentar criar uma conta fictícias aqui, só pra vocês verem como faz pra criar uma conta. Se vocês já têm um Gmail, vocês... Olha lá. Vamos criar aqui, por exemplo, vamos pôr aqui... Maria... É, e-mail. Maria Lúcia... Deixa eu ver aqui. Ah, não. Tá. Vou deixar aqui. Vou vir aqui, criar uma conta. Isso, pessoal. Isso, pessoal. Vamos pôr aqui, Maria... Maria... Né? Sobrenome. Vamos pôr aqui, Maria Lúcia... Sobrenome. Maria Lúcia... Souza. Souza com Z. Próximo. Maria Lúcia... Maria Lúcia... Maria Lúcia... Vamos pôr uma data aqui, que a Maria Lúcia seja 20... É... De setembro... De 1980... O gênero dela, feminino... E o próximo, tá? Agora, vamos criar pra Maria Lúcia... Maria... Lúcia... Né? Arroba gmail.com. Vamos ver se vai dar certo. Este nome de usuário já está em uso. Vamos criar um outro, né? Maria Lúcia... Teste. Tá? Só pra mim... Olha lá. Maria Lúcia... Teste 6. Testando. Maria Lúcia... Testando. Maria Lúcia... Teste 6. Vamos pôr igual eles propôs lá. Maria Lúcia... Teste 6, né? O que eles propôs, tá? Então, vamos criar uma senha pra Maria Lúcia. Vamos ver. É... Hoje, vamos pôr a data de hoje, por exemplo. 19... Do 3... De... 2019. Confirmar. 19... Do 3... De 2019. Próximo. Ó lá. Já... Veio adicionar o número de um telefone e tal. Vamos... Pular essa... Essa logística. Veio pro termos de privacidade e termos, né? As políticas. Vamos... Cada um pode ler, verificar certinho, mas eu vou concordar. A próxima lá. A próxima lá. A Maria Lúcia. Vocês viram que já... Está... Criado, né? O GMI. Pronto. Temos aqui... O Maria Lúcia. Ó lá. Tá entrando. É... Escolha os tópicos de seu interesse. Não. Obrigado. Vamos pôr. Aí... Ó. A conta da Maria Lúcia. Já está aqui. Tá vendo? Esse bonequinho verde aqui. Vamos clicar sobre ele. Meu canal. Maria Lúcia Souza. Tá vendo? Aí, se você quiser criar outro canal ou alguma coisa, entendeu? Mas você já... Ó lá. Você já criou... Um canal. Vamos ver aqui. Ah, tá. Ah, não. Desculpa, gente. Agora, nós vamos criar o canal. Desculpa. É... Reiterando. Lá, nós criamos o GMI. Agora, nós vamos criar o canal. Desculpa, tá? Quando aparecer essa tela, daí, agora... Naquele bonequinho verde, agora, você vem pra criar a conta. Este canal... Ó lá. Já criou, tá? Maria Lúcia Souza. Este canal não tem nenhum conteúdo, tá? Aí, supõe que você... Queira, né? Personalizar. Tá? Ó. Você vai personalizar. Adicionar descrição. Você vai trocar foto. Você vai... Fazer várias situações. E você pode... É... Fazer todas as configurações... Através de um computador convencional mesmo. Esse computador de mesa. Notebook. Porque daí, a tela é maior. As configurações dele... É... Tem mais facilidade pra você manusear do que no celular. Tá bom? Aqui no celular, ele vem mais... Mais restrito um pouquinho. Tá bom? Mas é isso. O canal tá criado da Maria Lúcia. Aí. Viu a dica? É... Leonice. Tá bom? Super legal. E... Bem fácil e prático. Tá bom? Então, é isso. Eu vou sair agora aqui. Né? Ó. Já tá criado. Eu vou só mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ela consegue visualizar os vídeos que estão em alta, tá? Ó. Os vídeos mais visualizados, mais bombados durante o mês, durante a semana. Fica tudo aqui nesse em alta. Aqui é o início. Aqui as inscrições. Né? Olha. Não é inscrito ainda, mas tem algumas sugestões, né? E pode pesquisar também aqui, ó. Pesquisar. Por exemplo. Vamos lá. Olha lá. Apareceu o vídeo meu. Vamos lá. Tá vendo? Ó. Inscrever-se. Já tá escrito. Clica no sininho pra visualizar. E deixe seu like. Tá bom? Isso é um canal, tá? Já está criado. Já fiz todo o processo pra vocês verem. Tá? Aí, se quer ir na biblioteca dos últimos vídeos. Olha lá. O último vídeo que ela visualizou foi o da Amiga Lu. Né? Que é o meu, no caso. Tá? Lembrando que este canal que eu acabei de criar é um canal fictícios. Só pra vocês visualizar. Tá bom? Aqui é a caixa de entrada. Né? Aqui vai aparecer algumas entradas também. Aqui as inscrições, que é aquilo que eu falei pra vocês. É... A única inscrito que eu tô aqui, no caso, é Amiga Lu. Tá bom? Então, eu vou voltar aqui. Vamos ver. Vou alternar a assinatura. Vamos voltar aqui. Vou voltar pro meu. Tá? Voltando lá. Voltei pro meu canal. Tá? Aqui está o meu canal. É isso aí. Pessoal. É... Encerro por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido bacana pra você. E que possa te ajudar um pouco. Compartilhe com os amigos, com os colegas nas redes sociais. No Instagram, no Facebook. Tá bom? Ensine um colega seu que não tem ainda um canal. Porque, tendo o canal, é a oportunidade que você tem pra curtir os vídeos. É a oportunidade que você tem pra comentar, deixar o seu like. Tá bom? Mesmo que você não poste vídeo, nada disso. Mas você tem a oportunidade de compartilhar aquilo que é legal. De comentar aquilo que é legal. Tá bom? Isso que é muito importante de você ter a sua conta. Tá bom? Então, olha. Se você já tem a conta do Gmail. Basta você ir lá naquele outro processo que eu passei do bonequinho verde. Já lá. Já só pra criar o canal. Tá bom? Fica aí um beijo da amiga Lu. E eu estendo aí meu beijo e meu abraço. A todos vocês que estão comigo ligadinho, inscrito no canal. Tá bom? Vamos compartilhar hábitos e manias. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Esse vídeo só ressaltando que eu vou passar ele também para um amigo também. Uma pessoa muito legal. Ele que tem um canal, né? É o Flávio Harmonia. Lá ele disponibiliza vários vídeos da arte musical. Tá bom? Muito legal. E eu super indico também vocês seguir Flávio Harmonia. Tá bom? E eu vou passar pra ele também esse vídeo. Pra que ele possa ter os direitos de utilizar essas imagens e esses vídeos. Tá bom? Um beijo, pessoal. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.